Olá pessoal, tranquilidade, estive bem-vindos ao Preview Sony para Fãs Oficial aqui em Washington nesse sábado, né? Acabei de fazer uma live no YouTube, coloquei até o link aqui nos stories do nosso Instagram, tá bom? Uma live de primeiras impressões, não primeiras impressões, uma live rápida, no estilo resenha, falando um pouco sobre o Renaissance da Zerjof e comparando com contratipos que eu conheci e que eu também já fiz. Então o vídeo está lá no YouTube, acabei de transmitir lá, uma live que vai se tornar um vídeo, claro, no YouTube do nosso canal Sogno Studios, tá? Então entra lá, confere, dá o link, dá o link não, dá o like, tá bom? Compartilha a live e comenta lá se você conhece o Renaissance da Zerjof ou algum outro contratipo, de repente, da nossa marca cópias ou de qualquer outra marca, beleza, gente? Então, muito boa noite quem está chegando na live aí, tá bom? O Dennis, ô Dennis, um prazer vê-lo aqui, hein, rapaz? Dennis, o Tales que acabou de chegar aí também e eu estou fazendo essa live aqui para poder falar sobre o perfume individuel da Mont Blanc, certo? Mont Blanc que é uma marca muito conhecida de carteira, de caneta e também de perfumaria, marca de luxo, né? E um perfume deles que eu conheci há muito tempo, tá? Há muito tempo e é o que eu mais gosto da Mont Blanc. Já conheci o Emblem, já conheci o Spirit, tá? Há duas edições do Spirit, já conheci também o Explorer também e outros. Eu não conheci nenhum Mont Blanc feminino ainda, mas masculino conheci bastante e o que eu tenho aqui é um clássico, tá? Esse indivíduo é um clássico, tá bom? Um clássico realmente. Um perfume que eu nunca utilizei, assim, frascos, tá? Nunca utilizei um frasco, sempre usei pouco, um decante, usei um pouco do frasco e vendi, mas é um perfume que eu gosto bastante, tá? Sei que parece paradoxal eu gostar de um perfume, mas não ter o perfume é porque realmente eu não quero ter tantos perfumes, eu não quero ter mais perfumes, tá? Eu tenho, experimento, passo pra frente, vendo no brechó, troco. Eu quero conhecer os perfumes, analisá-los, compreendê-los e depois a vida segue eu conheço outros. Tem muitos perfumes ainda pra conhecer, vão lançar muitos ainda, são lançados muitos e tem muitos no passado que a gente não conhece e é bom conhecer, tá? Então, sem mais delongas, vamos ver esse perfume aqui, ó, esse clássico. É um perfume de 2001, acho que é 2001 que tem esse perfume, 2000, não, 2003. É um perfume de 2003, gente. Olha aqui o frasco, um frasco bem moderno, tá? Bem moderno. Os frascos da Montblanc são bem arquitetados, são bem produzidos, tá bom? Um frasco bem legal. Aqui o símbolo, tá? Da Montblanc. Esse aqui é um frasco de 75ml, então ele deve estar aqui com 50ml por aí, tá? Vou borrifar a fragrância. Faz tempo que eu não a sinto na minha pele, tá? Eu já senti na pele dos outros, já senti na época borrifando pra poder analisar na física estofativa, né? Mas faz tempo que eu não borrifo esse carinha aqui na minha pele. Essa aqui é uma criação de 2003, de ninguém menos que o criador dessa outra fragrância que eu gosto muito também, que é o Davidoff Cool Water, ou Cool Water, da Davidoff. Um perfume que tem como referência também aqui no Brasil, pra quem não conhece, se você já experimentou o Quasar do Boticário, tá? O Quasar clássico, ou até o Quasar moderno, só que reformulado, ele tem essa pegada do Davidoff Cool Water. Esse Davidoff, assim como o Individuel, eles juntam o mesmo perfumista, que é o Pierre Bourdon. Pierre Bourdon, que tem uma polêmica, porque dizem que foi ele que criou um dos maiores sucessos da Creed, que é o Green Irish Tweet, que é muito parecido com o Davidoff Cool Water. Tem algumas diferenças, mas um lembra o outro realmente, tá bom? Então é um copiando o outro. E uma história curiosa sobre esse Individuel, é porque, olhem só, outra polêmica envolvendo o Pierre Bourdon. Pierre Bourdon, que criou esse Green Irish, esse Cool Water aqui, acho que em 88, 88, 89, a Creed também tem um perfume, nessa época, o Green Irish Tweet, que tá meio ali próximo dessa data de lançamento. E vejam só, esse Individuel, criado pelo Pierre Bourdon, a Creed lançou, acho que foi em 2010, 2011, não lembro agora, um perfume, eu não lembro o nome agora, tá? Mas que afirmo, eu não experimentei ainda esse Creed, mas que afirmo, né? Eu vi num vídeo do Junior Barreiros, tá? JB, tá? Ele comentou que esse perfume da Creed lembra bastante o Individuel, tá? E aí tem uma rincha, vamos dizer assim, porque o perfume Mont Blanc Explorer tem uma pegada que lembra uma mistura de Sauvage com Creed, tá? E aí dizem que a Creed se vingou copiando o Individuel, tá? Um perfume designer copiado por uma perfumaria de nicho, hora a hora, o mundo dá voltas mesmo, né, gente? Então vamos lá, tá? Se você já conhece esse perfume aqui, ó, comenta aí embaixo, fala o que você acha. Um colega nosso do grupo lá, que é o Professor Douglas, conhece esse perfume, gosta bastante. Gente, um perfumaço, tá? Eu acho que a minha amiga Andréia já comentou sobre esse perfume também, né? Que o marido dela, o Evandro, gostaria desse perfume também. Então vamos lá, não sinto nada no borrifador, tá? Então faz tempo que não foi borrifado, tá? Então vamos lá. Um perfume aromático, fresco. Ah, gente, que delícia. Que delícia. É um perfume aromático típico. Nossa, ele é muito bom. Gente, esse tem um cheiro de perfume importado, versátil, assinatura, tá? Muito gostoso, adaptável, minimalista. Ele tem os ingredientes, né? Eu diria a fórmula de um perfume que eu aprecio. Que é um perfume que ele traz resultados com pouco, perfume minimalista. Apesar de eu gostar muito de perfumes com nota de hude, esse é o extremo, né? Eu gosto muito de perfumes frescos, minimalistas, né? Na linha Lerone Portofino, na linha Colônia 4711. Deixa eu me lembrar outro aqui que tem essa vibe também, tá? A Cedra Boazê, nem tanto. Creed, tá? Eu não gostava. Eu aprendi a gostar do Creed Aventus. Não porque eu gosto da Creed ou do Creed Aventus. Mas porque o Creed Aventus é um perfume que se adapta muito bem. As pessoas gostam, aceitam muito bem. Um outro perfume que é muito bem aceito, tá bom? E elogiado também é o perfume Aliu Home Export, da Chanel. Tanto Aliu Home Export, como Extreme, como Blanche. São três perfumes que tem uma aceitação muito grande. Eu acho legal esses perfumes porque, apesar de serem comerciais, vocês podem utilizá-los no dia a dia com tranquilidade, ficarem cheirosos, vão agradar as pessoas. São perfumes assim, não são bestsellers, tá? Mas são best para agradar as pessoas, tá? Diria porque eles é best agreeable, tá? Alguma coisa desse tipo. Então, o pessoal gosta bastante desses perfumes, tá? Bastem. Agreedable seria mais de agradar, né? Mas não sei se agradável de ser um perfume gostoso, enjoyable, né? É um perfume que a gente gosta bastante. Ou se é um perfume que todo mundo concorda naquele bom que é agreeable. Então, não tem nada a ver essa parte, né? Então, corta da mente essa parte que eu falei. Mas, ó... Um perfume muito bom. Uma coisa curiosa é que eu conheci poucos contratipos desse perfume, tá? E um contratipo que eu conheci, eu gostei bastante, foi em 2018. Um perfume da Alfa Parfums. É uma empresa de contratipo bem pequena, não tem muita qualidade, tá bom? Não tem muita qualidade, até tem uma saída meio alcoólica e tal. Enfim, empresas pequenas. Mas eu gostei muito de um individual que eu peguei com eles. E eu praticamente sequei o frasco na época, que foi em 2018, né? Então, foi muito bom. Se você quer um perfume com cheiro de importado, pra utilizar no dia a dia, pra arrebentar, sabe? Pra chamar a atenção. Ele tem uma... Ele tem um quê? Ele tem um quê de sedução muito legal, tá? Que apesar de ser fresco, aromático, ele tem um adocicado meio de bala. Não é um adocicado de gourmand, de perfume doce. Mas é um adocicado meio tipo bala. Bala Ross, Bala Frigia. Algo nesse aspecto, sabe? Então, ele é bem... Ele tem essa sensualidade. Mas é uma sensualidade, assim, bem refinada. Uma sensualidade bem, digamos assim, equilibrada, tá? Então, acho que passa uma boa impressão no encontro. Passa uma boa impressão no beijo de trabalho. Passa uma boa impressão onde quer que você vá. Pode ser na padaria, a um evento de luxo, o Mont Blanc. Seja esse, tá? Ou outros da marca Mont Blanc. Eles sempre passam uma boa impressão, tá? Uma boa impressão. O que eu achei mais pesado da linha Mont Blanc foi o Emblem na época, tá? Achei o Emblem um perfume muito forte na linha Mont Blanc, tá? Eu lembro que ele era um especiado intenso ali. Um especiado amadeirado, né? Na época, posso estar enganado. Mas foi o Mont Blanc mais forte que eu encontrei, tá? Já os outros, Explorer, Spirit, assim, o Explorer e o... Esse aqui que é o Individual, eu achei os mais frescos, mais adaptáveis e mais agradáveis, tá? Tem outros agora que eu não me lembro, tá? Mas no geral, a Mont Blanc é uma boa marca. Assim, pra uma entrada na perfumaria importada, a Mont Blanc tem um preço aceitável, tá? Se você não comprar numa loja grande, se você compra pela internet, você vai pagar R$300, R$400, R$200, tá bom? No Brechó, esses daqui eles chegam assim nessa quantidade e vendemos por R$100, R$150, um preço muito mais baixo, tá bom? Então, se você quer um perfume barato, um perfume bom, de qualidade nacional, importado, contratipo, que seja masculino, feminino, compartilhável O Brechó é a melhor opção, tá? É a melhor opção mesmo, tá? Tem esse aqui, e eu não ia comentar sobre esse perfume aqui, mas eu tenho aqui um Light Blue do Outicabana ou do Toilette também, tá? Esse é um perfume que um frasco de 50ml, como esse aqui, custa em torno aí de uns R$200, tá? Esse aqui é 50ml, ele tem aproximadamente 15ml no frasco, dá pra utilizar tranquilo aí durante um mês, dependendo de quanto você usa um dia um perfume desse, né? E é um perfume maravilhoso, temos o contratipo dele, tá? Então, arrebenta esse perfume também, tá? Então, eu diria que na história, resumindo aqui pra eu poder fechar essa live, que vai ficar gravada depois pra vocês poderem ver Que eu estou falando sobre o Mont Blanc Individual, um perfume cítrico, aromático, adocicado, versátil, minimalista, muito show de bola Mas esse Light Blue também, da Dolce Cabana, arrebenta É a versão feminina, mas qualquer homem pode utilizar tranquilamente, é fresco, frutado, adocicado Sabe, tem um cheiro de férias, um cheiro muito, eu diria que muito, né, cômodo Ele é muito... ai, cara, eu esqueci a palavra agora, gente, né? Mas enfim, um perfume bom, fresco pro dia a dia, perfeito E o Davidoff Cool Water também, um perfume com um cheiro de limpeza, um cheiro de frescor, um cheiro de férias também, tá? E o Aqua de Dio, também tradicional da Armani Outro cítrico também, então eu colocaria Light Blue, Cool Water Esse Individuel, que ele tá mais do lado aromático, né? Mas beleza E eu também colocaria o CK-1 da Calvin Klein também nesse hit Junto, seguido aí, não um ranking, um por um, primeiro e segundo lugar Mas Individuel, Light Blue, Cool Water, Aqua de Dio, CK-1, tá? Que é um perfume que eu não gostava e aprendi a gostar do CK-1 de Calvin Klein Junto também, na sequência, pelo insubstituível O L'Odyssey Po'Homme de Semiak Outro perfumaço, uma criação do... Como é o nome dele agora? Cavalier O nome dele é não sei o que, Cavalier Vou esquecer o nome dele agora Ah, sim, Jacques Cavalier Então temos aqui, gente, ó O Light Blue, do Outicabana Eu não lembro se ele foi criado pelo Alberto Moridias Posso estar errado, acho que não Ele é criado por uma perfumista bem famosa também Individuel, criado pelo Pierre Bourdon Um mestre, um mestre Davidoff e Cool Water, criado pelo Pierre Bourdon Um mestre, um mestre, tá? A Aqua de Dio, tradicional Os outros são bons, mas vou focar no Aqua de Dio, tá? E esses youtubers que ficam chamando a Aqua de Dio de água de chuchu Gente, pra você que falou isso, ó Aprende a fazer perfume Aprende a apreciar perfume Porque perfumes tem propostas, meu caro Perfumes tem propostas Então, não importa se ele fixa muito Se ele fixa pouco, tem a proposta Aqua de Dio Não importa se é um perfume comercial Que seja, sabe? É um perfumaço É um ícone, tá? Um ícone Não tô defendendo o perfume, tá? Mas chamar o Aqua de Dio de água de chuchu É demais, né? Então, CQ1 também Perfumaço, tá? Aprendi a gostar dele, tá bom? Não gosto desses satéis Mas o CQ1 eu aprendi a gostar É um perfumaço, tá bom? E na sequência, claro Criado pelo Jacques Cavalier O L'Odyssey Pochume Um perfumaço também Um cheiro aquático Com toque salgado O Aqua de Dio também tem um cheiro salgado também E é curioso que dentro desses frescos Eu não coloco o Polo Blue Nunca vou colocar Polo Blue Entre os melhores perfumes frescos O Polo Blue é um perfume bom Agradável Mas, gente O Polo Blue Me lembro que eu li num livro Que o Polo Blue O Polo Blue foi chamado Quando pediram um briefing Para o Polo Blue O Ralph Lauren pediu Pediu pra que criassem O Aqua de Dio Da Ralph Lauren Aí assim nasceu o Polo Blue Ali a Polo não tem nenhum que me interessa Eu acho que com mais personalidade O que eu posso dar um passo à frente É o perfume Polo tradicional O primeiro Aquele Polo verde Que nós chamamos no Brasil Aquilo é um perfumaço Um perfume com abertura verde Com abertura levemente cítrica Que depois vai para um verde muito intenso Depois vai para uma nota Notas amadeiradas Misturado com tabaco Um perfumaço O restante nem me interessa Ah, Ralph Club Polo Blue Polo Blue não sei o que Polo Blue pra lá Tem aquele Polo Black também Eu nunca experimentei o Polo Oud O Polo Oud Tá Mas, gente Esses perfumes aqui Cítricos aromáticos que eu citei Tá Individuel Que é o tema principal desse vídeo Um clássico Um clássico Fala o que você quiser É um clássico O Pierre Bourdon arrebentou Tá Outro clássico Light Blue Dolce Cabana Feminino Masculino também é bom Mas entre masculino e feminino Eu fico com esse aqui Esse é agradável Eu usei Esse perfume Maragogi Quando eu viajei em 2020 Na praia Maravilhoso Casou muito bem Adorei Que memória, hein E é o perfume Preferido do meu grande amigo Alex Amaral Aí Do canal Colecionismo Um beijão Um abraço pra você, meu amigo Tá O perfume que ele gosta Esse vai pra ele, inclusive, tá Eu ia vendê-lo Mas acho que eu vou presentear, hein Né Porque tem um pouquinho no frasco Acho que não dá pra vender Esse perfume Melhor dar de presente pra ele Esse perfume aqui, tá Depois eu falo lá com ele, tá bom, Alex? Depois eu falo contigo, tá bom? E claro Outro frasco, perfume Que é maravilhoso O Davidoff Cool Water Aqui Um clássico também Criado pelo Pierre Bourdon, tá E outro que eu não tenho aqui Mas eu só tenho em decante CK1 Tá Calvin Klein Aqua de Dio Tradicional Giorgio Armani E não por último Menos importante Porque não é um ranking O Lodicei Pochome Criado pelo Jacques Cavalier Um perfumaço, tá Tem até aqui Um perfume que eu acho bem legal Bem melhor do que esse Polo Polo Blue aí É esse aqui, ó Kenzo Tá Kenzo Aqua Tá Gente Que perfume Gostoso Ele tem uma pegada Que Ele tem uma pegada Que tem um cheiro Meio de Meio que De algum invicto Sabem, né De algum invicto Não, vou borrifar Aqui na pele Rapidinho Agora pintou Essa curiosidade Eu tive Esse é o segundo Frasco que eu tenho No brechó dele Que é um perfumaço Ah Meu Esse perfume aqui Gente Ele tem um cheiro De manga De manga Que é muito Se você quer um perfume Com cheiro de manga Tá Eu nem sei se tem Essa nota de manga Nesse perfume Tá Mas quando você borrifa Ele tem um cheirinho De manga Muito gostoso Que eu sinto Em 1 million Né Em 1 million Então não sei Não tô com aquele Do DNA do invicto E tem um DNA Meio Paco Rabanne Só que sem ir Pra aquela coisa Baladeira Esse aqui é um Que o filme Cabe no dia a dia Tranquilamente Tá Esse aqui é um Flácio 30ml Chegou no brechó Agora Mas eu já conhecia Ele Tá bom Conheci os também Da Kenzo A Kenzo A marca Que pra custo-benefício Perfume para o dia a dia Arrebenta Tá Eles tem aquele clássico Chamado Kenzo Flowers Ou Flowers by Kenzo Que é fenomenal Um cheiro limpo Um cheiro De uma mulher Refinada Minimalista Um toque De rosas Bem legal Fresco Um cheiro de hotel Um cheiro de hotel Bem legal Esse que é uma boa indicação Pra quem quer perfume fresco Tá O Kenzo Aqua Tá Ele tem sim Uma nota de manga Agora me pintou Uma curiosidade Gente Será que ele tem nota de manga Realmente Né Hum Né É isso mesmo Ah Aqui Valeu Jeff Realmente Tá vendo Me lembrou um pouco Olha só Não to com o nariz ruim não Isso porque eu não coleciono perfumes É tudo de memória Aqui Tudo de memória Tá Eu vou até dar uma olhada aqui Ó Um individual Tá Vou ver se eu consigo achar Notas dele aqui Um individual Aqui nós temos um individual Segundo o Fragrante Eu boto fé no meu olfato Eu não boto muito fé no Fragrante Gosto de passar impressões Tá No que o perfume remete E não somente notas Porque notas Tá Acordes Quem vai entender mais É alguém que tem conhecimento De perfumaria Ou um perfumista Para o público em geral Já o que gosta de perfume É melhor passar as impressões E alguma coisa de notas ali Que se misturam Tá bom Então vamos lá Na nota do individual Que é esse aqui Ó gente Segundo o Fragrante Tá Ele vai ter notas aqui De lavanda Canela Abacaxi Bagas de zimbro Junípero Hortelã Bergamota Alecrim Cardamomo E coentro Tá Coentro que vocês vão encontrar Em muitos perfumes aromáticos Tá Perfumes do Tom Ford Alguns tem ali no Invictus Eu acho que é coentro É flor da folha de louro Tá Mas é comum Nos perfumes aromáticos Ter flor de laranjeira Ter coentro Alguma coisa nesse momento Nesse estilo Tá Flor de laranjeira Violeta Gerânio Jasmine No fundo tem framboesa Baulilha Que desse Tom Que é adocicado Neles Acredito Chocolate amargo Almisca Ambar Patiuli Vetiveri Musgo de Carvalho Tudo nesse perfume aqui Segundo ao Fragrante Tá Mas resumindo É um perfume muito gostoso Tá Em resumo bem assim Bem clichê Gostoso Adaptável Versátil Minimalista Agradável demais Perfeito Pra você que quer dar início No primeiro perfume E causar uma boa impressão Com o importado Tá Deixa eu ver agora Se eu dou uma olhadinha Aqui nas notas Do Kenzo Já que eu toquei Nesse assunto Do Kenzo Só pra nós Podemos fechar Essa live Com essa dúvida Retirada Vamos lá Rapidinho aqui Kenzo Aqua Vamos lá Rapidinho aqui Vamos ver a nota dele Kenzo Kenzo tem uns Kenzo tem uns frascos Bem modernos Vamos ver aqui Vamos lá O comentário Boa noite Boa noite aí Sol Garrote Boa noite Victor Jefão Obrigado Boa noite Pra você Jefão O Jefão comentou Que realmente Tem esse cheiro de manga Depois me chama lá Me manda mensagem Tá Jefão No Whatsapp Pertão no direct No Instagram Pra eu poder separar Pra você Esse Kenzo Aqua Tá com preço bem legal Acho que eu até postei Já ele agora há pouco Vamos ver as notas Desse Kenzo Aí Tá gente Kenzo lançado Em 2018 Beleza Criado pela Ane Ayo Não conheço Se essa perfumista Tá Notas de topo São Pimenta rosa Maçã Bergamota Notas de coração São Avelã Notas aquáticas Notas verde Gergelie As notas de fundo São Fava Tonka Sândalo Cedro Ambar E baunilha Não tem nada De manga Nada Mas eu sinto Manga Aqui gente O fato É uma coisa Muito Muito louca Deve ser uma mistura De ingredientes Que vai nos remeter A manga Mas na verdade Tem essa mistura De pimenta rosa Maçã E bergamota De repente Maçã E eu confundi Com manga Mas senti muito manga Senti manga 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 mesmo Tá bom gente Um perfume legal Pra caramba Então Coloquei aqui Alguns perfumes frescos Depois eu farei Uma outra live Pra eu poder falar Um pouco sobre o Cool Water Aqui da Davidoff Tá bom Um perfume Que já está vendido Inclusive Também poderia falar Sobre ele E falarei um pouco Sobre o Dolce Cabana Mas o meu veredito É A Individuel Ainda hoje É um perfumaço Vale a pena? Sim Vale a pena Tá? Vale a pena E se você conseguir Achar assim Um desapego barato No nosso brechó Vale mais a pena Ainda Tá? Na loja Não sei Se você quer potência Se você é esse Que chama tudo De água de chuchu Foge disso aqui Tá? O desempenho Não é bom Esses são perfumes Pra quem gosta De perfume Pra quem gosta Não só do desempenho Você vai fixar horas Ou não Assim por Mas que goste Tem um bom cheiro E gente Perfume tem muito a ver Com aplicação Um perfume desse aqui Gente Dá umas 5 borrifadas Pesadas E vai fixar Um bom tempo Agora se você der Borrifadas Um Pouquinho 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 Gente Perfume é pra Borrifar Tá? Se você quer mais desempenho Procure um contratipo dele Tá? Esse aqui Pra mim tem muita Semelhança Não em Não em Em fragrância Mas em desempenho Sabe qual perfume? Hugo Boss Boss Bottled Ou Boss Bottled Tá? Muita semelhança Em desempenho O Boss Bottled É um perfume que É maravilhoso Vou até fazer um contratipo dele Tá? Maravilhoso Versátil Nossa Sociável Minimalista Muito legal 10 barra 10 Tá? Mas o desempenho Fraco Então se você busca desempenho Hugo Boss Bottled Não é uma opção pra você Individual também Mas se você é alguém Que já evoluiu Saiu disso Que quer um perfume Que você Seja agradável Que case Com a personalidade Com a sua personalidade Ou com a personalidade Com o evento Que você vai Pede Aí Vai nesses perfumes Tá bom? Vai nesses perfumes Sem medo Que você vai gostar bastante Tá bom? E ah Fixou muito? Reaplica Passa mais Borrifa mais Tá bom? Ou procura um contratipo Desses perfumes Que tem um melhor desempenho Tá bom? Mas Chamar isso de água de chuchu Um individual Um aqua de deal É bobagem Tá bom? É bobagem Tá bom? Não quero provocar Meus colegas youtubers Mas é bobagem Nenhum perfume Pode ser chamado de água de chuchu Tá bom gente? Se você acha que é igual Faça água de chuchu E passa na pele E aí você me fala O que você achou Porque isso vai ser água de chuchu Agora o restante não Tá bom gente? Então é isso Tá bom? Rapidinho sub-individuel Meu veredito vale a pena sim Tá bom? Esse aqui tá vendido Mas vou dar umas borrifadas em mim aí Pra poder Ter as boas lembranças Tá bom? E é isso gente Tá bom? Último comentário aí Quem entrou na live Claro Muito obrigado Tá bom? Por ter dado um like na live aí Entrado Pra quem vai ver depois também a live Tá bom? É até por isso Que eu estou fazendo lives mais rápidas Pra todos entrarem Assistirem com mais tranquilidade Poderem comentar E assim por diante Tá? Já foi um colocou aí Curiosidade O Invictus Legend Tem esse cheiro de manga Mas também não tem a nota de manga Na pirâmide E é muito curioso Porque um perfume Que eu acho que tem manga Na sua composição de fato É o Polo Black É o Polo Black E não tem uma nota de manga Tão manga Quanto esse Kenzo aqui Curioso né gente? Curioso É porque é o seguinte Tem muitas frutas Que quem mistura Vai maçã Abacaxi Tá? Vão ter nuances de outra fruta Tá? Isso é muito louco Mas é muito legal Essa é uma das coisas Que me atrai na perfumaria Até hoje Esse mix de notas Essa coisa Que nós erramos Muitas vezes O que tem no perfume Mas o nosso olfato Nos diz uma coisa Que não tem Então eu acho isso Muito legal É uma coisa que na perfumaria Tornou algo um pouco Mais de entretenimento De conhecimento Sabe? Cada perfume Que você sente Que você analisa Que você gosta É um livro Que você tá lendo Então quem experimentou Montblanc Leu esse livro Já é um conhecimento Pra cabeça Já pra vida Quem conheceu Esse livro aqui Light Blue Perfume maravilhoso Que delícia Minha nossa Gente Né? São perfumes Lendários 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 Curiosamente Eu não conheço Nenhum perfume nacional Podem me dizer aqui Mas eu não conheço Nenhum perfume nacional Que lembre O Light Blue Feminino Pode ser o masculino Também não conheço Nenhum Eu não conheço Nenhum perfume nacional Que copia o individual Tá bom? Eu não conheço Pode ser que vocês me digam Tá bom? Eu conheço alguns Que lembram O Aqua de Dio Eu conheço alguns Que lembram O Davidoff Tem muitos aliás Agora algum perfume Que lembra O Lodicei Por Homem Também não conheço Se vocês conhecem Depois me falem Nos comentários Tá bom? Muito boa noite Aí Reinaldo Meu amigo Muito boa noite mesmo Falei um pouco Um pouco aqui Sobre o individual Da Montblanc Perfumaço Eu acho que você gostaria Né? O Reinaldo Gosto de perfume fresco Versátil Tá? Já foi vendido Mais um ótimo perfume Depois me digam Seus comentários Sobre esse perfume Aí no nosso vídeo Aqui Tá bom gente? Eu vou encerrar Agora a pouco a live Vou encerrar a live De fato agora E depois eu volto Outra live Não hoje Que tá tarde Mas amanhã Eu abro uma live Pra poder falar sobre o Dolce Cabana Light Blue Pra falar sobre o Davidoff Cool Water Que são lendas Da perfumaria Pra quem gosta De perfumes versáteis Frescos Refrescantes Salinos Tá? Aquáticos Beleza gente? Então ó Muito boa noite pra vocês Bom feriado Fiquem perfumados E fiquem bem Tchau 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 Tchau